Boa noite pessoal Hoje estamos live Já finalmente hoje conseguimos estar live Apesar de eu estar um bocadinho aduentado Pessoal como é que foi a vossa semana? Maravilha Maravilha, foi uma maravilha Só os chitos vão nos arrebentar, foi uma maravilha Deixa-me ver aqui Deixa-me ver se está tudo a correr bem Temos aqui pessoal no chat já É pá, não está nada mal Para o primeiro episódio, 30 pessoas Não está nada mal Boa noite a todos pessoal, estou a ver aqui Os vossos chats a passarem Ah, e também estou a ver aqui o pessoal do painel a pôr mensagens Muito bem E vou voltar aqui Pessoal, então é assim, hoje é o primeiro episódio Do Don't Trust Verify E eu queria só dizer aqui Umas palavrinhas antes de Antes de começarmos a emissão a sério Queria só explicar As motivações um bocadinho por trás deste podcast E Basicamente Eu achei Com mais outras pessoas que estão aqui também hoje Que havia necessidade de um podcast Mais focado em Bitcoin Muito mais focado em Bitcoin Do que aquilo que existe em Portugal Obviamente existem vários, vários podcasts em Portugal Mas não existe um podcast que esteja totalmente focado em Bitcoin Para defender um bocadinho a ideia de que a Bitcoin E não é o mesmo que as shitcoins E que essa ideia até está um bocadinho enraizada Nos políticos aqui neste pequeno país No entanto Não é só esse o motivo pelo qual decidimos fazer este podcast Há outros motivos também Também temos como objetivo reunir um bocadinho as pessoas de Portugal e do Brasil Achamos que as duas comunidades estão tão separadas Que não se percebe porquê Falamos a mesma língua Mas obviamente tentamos Vamos tentar ao máximo Reunir um bocadinho as comunidades do Portugal e do Brasil Num único podcast também Obviamente continuarão a haver outros podcasts no Brasil Muita gente daqui não os vê E se calhar no Brasil também pouca gente vê os podcasts feitos em Portugal E portanto achamos que isso está um bocadinho mal E vamos tentar corrigir essa situação Já agora queria apresentar Portanto as pessoas que fazem parte do painel fixo Temos aqui o Marcos Da B13 O Marcos também é podcaster Tem um canal próprio que é o B13 no Brasil Precisamente E aceitou o convite O Marcos eu conheço pessoalmente desde El Salvador Onde eu estive com ele E tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente E aceitou o convite para fazer parte do painel fixo Portanto cá está o Marcos Só uma correção Hugo Não exagere A gente fala o mesmo idioma não né Já começa Vocês ainda estão a aprender né Estão a aprender ainda Só tem 500 anos que a gente fala esse idioma Entretanto temos também aqui A Carla Obviamente a Carla Que se juntou a este mundo do Bitcoin Há algum tempo atrás Se não me engano foi em 2021 Que juntaste ao grupo no Telegram Não é Carla? Sim E desde lá O finalzinho O finalzinho Desde lá para cá Temos estado Tentado a evoluir bastante A Carla já Já domina aí Muita Informação sobre a Bitcoin E algumas shitcoins também A gente depois vai ter tempo de falar nisso E também temos O nosso grande José Bam Que vem hoje com uma máscara Que eu gosto muito Que é a máscara do Guy Fox Dos Anonymous E que vai ajudar bastante aqui também A debater os assuntos de Bitcoin E que vai ajudar bastante aqui também E que vai ajudar bastante aqui também